Muita cautela nessa hora, calma, muito cuidado hein, com cuidado, isso, isso, eita, eita, ele tá caindo, isso, eu entrei, hoje a gente vai jogar Bread Simulator, vamos poder fazer tudo que um pão faz, vamos poder andar na cozinha à vontade, quebrar tudo que a gente quiser e fazer um montão de coisas, tudo isso e muito mais, agora, eita, eu sou um pãozinho, que que é isso? Ai, como é que eu faço pão andar aqui, como é que eu faço pão andar, eita, eu sou dois pão, eu não sou apenas um pão, eu sou dois, tá legal, aquilo ali em cima é a comestibilidade, e tá 100%, quer dizer que eu já sou bem comestível, legal, e aqui tá a aderência, eu nem sei o que é a aderência, eu não sei o que eu tenho que fazer nesse jogo, mas é divertido, eu já tô gostando, já vamos vir aqui, ó, se quebrar o pote de geleia, isso, esfrega toda a geleia, isso, esfrega mais, Geleia, eu quero geleia, geleia Pronto, já passei geleia o bastante, olha, um prato com peixe, ou pelo menos o que sobrou do peixe, porque aqui não tem mais peixe nenhum, eita, eu entrei no prato, nossa, tem espinha de peixe aqui em mim, que que é isso, que negócio doido, agora eu tô 40% menos comestível, Peguei a faca, isso, tô com a faca na mão, agora ninguém me segura, cuidado comigo que eu tô perigosa, hein, é, eu tô perigoso, ah, eu soltei a faca, não tô mais perigoso, quer saber de uma coisa, chega, eu não tô conseguindo fazer nada, essa garrafa vai pra lá, ai, não, não, eu fui junto com a garrafa, não era pra isso estar acontecendo, não, eu não acredito que esse vai ser o meu fim, eu não acredito, não, sobe, 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 por favor, não, eu morri, tá legal, então agora eu sei que a nossa missão no jogo é virar uma torrada, eu vou virar uma torrada, eu não vou descansar enquanto eu não virar uma torradinha, eu vou já começar derrubando essas garrafas, eita, caiu tudo, tô derrubando tudo porque eu tô, eu tô doido, eu tô, nossa, quase caí, eu tô doido mesmo, Tá legal, vamos com cuidado pra cá, eita, opa, eita, que que é isso, não, quase que eu caí, tá bem que eu tenho habilidade nesse jogo, hein, não, eu fui junto com a garrafa, não era pra isso estar acontecendo, não, eu não acredito que esse vai ser o meu fim, eu não acredito, ai, ai, que que é isso aqui, que tá brilhando, eita, que que é isso, olha, eu fiz alguma coisa, Aderência, quer dizer que agora eu posso cair no chão sem morrer, vamos testar, e lá vou eu, uhul, eu tô no chão, e eu não posso morrer, eita, eu vou ficar aqui o infinito, eu vou ir pra algum lugar, vamos lá, vamos rápido, eu não vou confiar nesse infinito não, às vezes o infinito dura menos tempo do que a gente pensa que dura, eita, olha, eu achei um skate aqui, será que eu consigo subir no skate? Se eu conseguir subir no skate vai ser legal, hein, olha, já tô dando umas manobras que eu nem sabia que dava pra dar, eita, eu vou conseguir subir no skate? Eu vou conseguir, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu vou conseguir, e lá vou eu, ai, não consegui não, eita, eu consegui subir no skate? Isso, agora eu sou um bom skatista, ai, eu saí pra fora do skate, ah, quer saber, deixa pra lá, legal, tô aqui em cima, eita, já quebrei um prato, mal cheguei no jogo, já quebrei um prato, legal, Olha, isso aqui é um salamezinho, eita, olha, isso aqui é ovo, ah, quase que eu caí, quase que eu caí pra fora, se eu caio pra fora, que que é isso? Eu quebrei o ovo, quebrar todos os ovos agora, quebra esse, quebra esse, meu Deus, olha como eu tô, eu sou um pão todo, todo cheio de coisa, todo dojento, ah, olha, isso aqui é um daqueles jogos de torre, E assim, eu vou tentar derrubar isso aqui lá embaixo, ai, eu tô pendurado, eu vou conseguir derrubar, eu vou derrubar, e derrubei, isso, que legal, eu derrubei tudo, mas tá legal, chega de enrolação, ali está o nosso objetivo, aquela torradeira, eu tenho que chegar até lá, então, lá vou eu, eita, caiu no chão, tá legal, isso, eu já tô aqui embaixo, A torradeira tá lá em cima, eu vou conseguir subir, nossa, olha como eu tô um pão, todo, todo asqueroso, todo cheio de ovo, de espinha de peixe, de tudo que imaginar, mas pelo menos tem geleia, então ainda tá gostoso, tá legal, agora chegou a hora de subir, vamos começar aqui, ó, agora a gente segura com cuidado, Sobe aqui Isso Sobe aqui Segura aqui Vem aqui Segura aqui Isso, só mais um Só falta um pulinho Isso, eu consegui Eu tô aqui em cima Legal Por favor, entra na torradeira É tudo que eu queria Que entrasse na torradeira Eu não tô conseguindo Muita cautela nessa hora Calma, muito cuidado, hein Com cuidado Isso, isso Eita Ele tá caindo Isso Eu entrei Na torradeira Eu tô tostando Legal Isso Eu virei torrada Isso Eu consegui Finalmente Eu virei tudo que eu sempre quiser Uma torrada Se você gostou desse vídeo Deixa muito like E também deixa aí nos comentários Se você quer mais vídeos De Bread Simulator Por hoje é só Até o próximo vídeo Aqui no canal da Turma do Cueio Tchau